Olha, o motorista causou o maior transtorno em uma rua. Ele se envolveu em um acidente, atropelou uma testemunha e ainda tentou fugir do lugar. Ô, Léo, me diga lá, mais um manguaçado ou não? Ah, esse aí tá pra lá de manguaçado. Mais do que, com certeza, bebeu mais do que cinco caipirinhas, Paulo. Porque, ó, inclusive, não sou eu que tô dizendo, não. Ele admitiu que tinha bebido e dirigido. E também os sinais eram bem claros. Começa a escória assim, ele tá numa virida em alta velocidade, ele bate num carro. Uma testemunha vê e percebe também que o motorista tá tentando, ó, fugir. E aí a testemunha fala, não, não, pode parar aí, pode parar aí quando chama a polícia e tal. Ah, não deu outra. O motorista, ele acelera em cima dessa testemunha, atropela essa pessoa que fica ferida, precisa ser levada pro hospital e tá se recuperando internada na região de Sarandim, no interior do estado. Mas aí tem um policial militar que tá ali na região e também percebe toda essa confusão. Ele aponta a arma, pede pro rapaz parar, não para não, tenta atropelar o policial, Paulo. E aí o policial atira, né, contra o veículo, acerta a lataria, foi o suficiente pra aí sim o motorista parar o carro. Quando ele é abordado aí admite, ó, bebi mesmo, bebi mesmo. Mas é complicado, poderia ter provocado a tragédia enorme, né? Voltando!